E aí, Ted, beleza, Leão? O que você veio fazer aqui em Moituba? Fala pra galera aí. Mano, pular de paraquedas basta não. E aí, quem veio com você? Momis. Isso aí, vamos também? Na próxima. Então vamos lá, galera. E aí, meu velho. Muito demais, mano. Abuso aí. Muito demais, gente. Estamos chegando, hein? Bem no caminho, mas não. Cara, ele tá bom pra caralho, tá no meio do desafio, velho. Vamos dobrar de altura? Bora, bora, bora. Vamos pegar uma foto. Alto, velho. Mano, alto pra caralho. Vai rolar demais, então. Não, mano, mano. E aí, velho? Pouco, mano. Agora não tem um alto, velho. Agora tá pouco, mano. E aí, velho? E aí, bem-vindo de volta à terra, meu velho. Muito bom, muito bom. O cara manda, manda muito. Arrasou aqui, faz igual o Ted, mano. Vem pra quedar livre, vamos jogar do avião igual o cara fez aqui. Parabéns, bem-vindo de volta à terra. Valeu, garoto.